E a Câmara de Comércio do Barlavento apresentou hoje o Programa de Certificação das Empresas em Sistema de Gestão de Qualidade. No programa foram selecionadas seis empresas do Barlavento que vão ser capacitadas a estarem aptas para atender a certificação para a exportação e ao mercado interno do turismo. Para responder às necessidades identificadas pelas empresas cabo-verdianas na sua relação direta com o mercado nacional e de exportação no que respeita os mecanismos de gestão modernos reconhecidos e suportados internacionalmente por referências normativas como o Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços, o Sistema de Gestão Ambiental, o Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho e o Sistema da Segurança Alimentar, as Câmaras de Comércio de Cabo Verde criaram o Certifique, um programa que visa qualificar as empresas para certificação em sistema de gestão da qualidade. Na região do Barlavento, o programa foi dividido em três pilares. O primeiro pilar tem relação às empresas que foram inscritas no programa, selecionadas seis empresas que serão capacitadas com formação em sala e personalizada nas empresas para faturamente requerer a certificação na referência escolhida pela própria empresa. O segundo pilar é qualificar um conjunto de especialistas da região do Barlavento para futuramente serem consultores e auditores em sistemas de gestão da qualidade. Já o terceiro pilar consiste em criar uma unidade certificadora aqui em Cabo Verde. Das empresas selecionadas, cinco são de São Vicente e uma da Ilha do Sal e atuam no ramo de alimentação, indústria e serviços. Empresas que vão ser capacitadas e estarem aptas para atender na certificação para exportação e ao mercado interno do turismo. É um mercado cada vez mais exigente. Cabo Verde está a ter um crescimento muito acentuado ao nível do turismo. E os próprios operadores internacionais exigem que essas organizações e esses operadores económicos nacionais, que também tenham esses padrões de exigência que, de uma certa forma, acabam por ser reconhecidos em qualquer parte do mundo. O programa visa apoiar as empresas em todo o processo de certificação. Ou seja, para a empresa conseguir ter a certificação, a empresa tem que implementar uma série de procedimentos e processos que deem resposta aos requisitos dessas normas. O nosso apoio será em toda essa fase de implementação desses mecanismos e depois também no apoio ao reconhecimento dessa implementação desses requisitos por uma entidade externa, que é uma entidade internacional, que vem certificar essas empresas. O Programa de Certificação das Empresas em Sistema de Gestão da Qualidade, Certifique, tem financiamento do projeto da competitividade para o desenvolvimento do turismo do Banco Mundial. O Programa de Certificação das Empresas em Sistema de Gestão da Qualidade, Certifique,